É sexta-feira Todo mundo na bagaceira As novinha em cima da mesa Forró do guerra tocando no som Eu tô apaixonado Com minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado Hoje o forró vai ser bom E todo mundo me sendo bumbum E todo mundo me sendo bumbum É sexta-feira Todo mundo na bagaceira As novinha em cima da mesa Forró do guerra tocando no som Eu tô apaixonado Com minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado Hoje o forró vai ser bom E todo mundo me sendo bumbum E todo mundo me sendo bumbum E todo mundo me sendo bumbum Tá na hora de pensar no que você tá fazendo Machucando o coração que só está te querendo Você não vai encontrar Alguém que vai te amar Porque você está fazendo isso comigo Se bem que eu já sei qual motivo É nossa separação Mas o problema é ele Sei que tá doido por ele No seu celular eu vi as mensagens pra ele E o pior é que você meca Mas eu lhe tô nas suas conversas Mas o problema é ele Sei que tá doido por ele No seu celular eu vi as mensagens pra ele E o pior é que você meca Mas eu lhe tô nas suas conversas Tá na hora de pensar no que você está fazendo Machucando um coração que só está te querendo Só está te querendo Você não vai encontrar alguém que vai te amar Porque você está fazendo isso comigo Se bem que eu já sei qual motivo da nossa separação Mas o problema é ele, sei que tá doido por ele No seu celular eu vi as mensagens pra ele E o pior é que cê meca Mas eu vi todas as suas conversas Mas o problema é ele, sei que tá doido por ele No seu celular eu vi as mensagens pra ele E o pior é que cê meca Mas eu li todas as suas conversas Eu falei Sucesso Mano é um parceiro aí que cantou, meu amigo Tchau Tchau Você é o meu cavalo Eu vou derrubar boi Tudo que eu faço agora Não deixo pra depois Maquejado é um esporte É minha profissão O que eu faço agora Vem do coração Selo o meu cavalo Eu vou derrubar boi O que eu faço agora Não deixo pra depois Maquejado é um esporte É minha profissão Tudo que eu faço agora Vem do coração Sou baqueira nonestino Puxo coisas de menino O meu pai que me ensinou Fazer isso com o amor Sou baqueira nonestino Puxo coisas de menino O meu pai que me ensinou Fazer isso com o amor Se é o meu cavalo Eu vou derrubar boi Tudo que eu faço agora Não deixo pra depois Maquejado é um esporte É minha profissão Tudo que eu faço agora Vem do coração Se é o meu cavalo Eu vou derrubar boi Tudo que eu faço agora Não deixo pra depois Não deixo pra depois Maquejado é um esporte É minha profissão O que eu faço agora Vem do coração Sou baqueira nonestino Puxo coisas de menino O meu pai que me ensinou Fazer isso com o amor Sou baqueira nonestino Puxo coisas de menino O meu pai que me ensinou Fazer isso com o amor Eu vou derrubar boi Eu vou derrubar boi Eu já marquei com a galera Hoje vai ser de mantelo Putaria nível rádio Todo mundo bebo Vou ligar o paredão Na piscina do motel E as bebê tudo louca Dançando e tomando mel Eu já marquei com a galera Hoje vai ser de mantelo Putaria nível rádio Todo mundo bebo Vou ligar o paredão Na piscina do motel E as bebê tudo louca Dançando e tomando mel Terão, 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 terão Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Terão, 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 terão Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Chama, MXLFG Roda o guerra Eu já marquei com a galera Hoje vai ser de mantelo Putaria nível rádio Todo mundo bebo Vou ligar o paredão Na piscina do motel E as bebê tudo louca Dançando e tomando mel Eu já marquei com a galera Hoje vai ser de mantelo Putaria nível rádio Todo mundo bebo Vou ligar o paredão Na piscina do motel E as bebê tudo louca Descendo e tomando mel Terão, 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 terão Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Terão, 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 terão Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Terão, 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 terão Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Terão, 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 terão Hoje o ciclo pega fogo Vamos quebrar o motel Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Vem dizer o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés e aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você é tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena RabiStory Cê tá achando que eu sou chiclete Me mastiga e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Que quem manda escolher a farra ou paredão Eu tô chegando, prepara teu coração assim ó Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar e vai ligar assim ó Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chama no seu alimento a carista Cê tá achando que eu sou chiclete Me mastiga e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Que quem manda escolher a farra ou paredão Eu tô chegando, prepara teu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar É assim ó Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cimara da Tuma Boa, a garagem vir A melhor cerveja gelada da região, viu? Eita que céu, salve gostoso Cê é forró do guerra Cimara meu parceiro É de Savadinha Tamo junto E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha E no banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e as ovinhas Eu digo assim ó Eu disse tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Eu não te quero mais Eu disse tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Cimara meu parceiro Neneta Tá barbeado Eu não te quero mais Eu não te quero mais você Gatinha E no banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu e as ovinhas Eu disse tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu disse tô aqui Dançando forrozinho com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Dançando forrozinho com as suas amigas Cimara meu parceiro Serginho Masta acessórios Não tô aqui Sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirá-la do cabaré A mula até gostosa Ela é profissar demais Ela vem ceduzindo Rebola Sentar pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil Mas é que saudade Daquela tua sentada Pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Quando eu colocar de novo Aquela nossa transa É gastosa demais Volta rapariga Volta bebê Alô minha galerinha Da Play Sound Estúdio Alô meu parceiro Maurício Carvalho Isso é forra do guerra Não tô aqui Sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim Não tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirá-la do cabaré A mão lá até gostosa Ela é profissional Mas ela vem seduzindo Rebola Sentar pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil Mas é que saudade Daquela tua sentada Pro pai Volta rapariga Com você é mais gostoso Seu delírio Fico louco Você desce nesse Quando eu colocar de novo Aquela nossa trança É gostosa demais Volta rapariga Eita que sa forra do guerra Eita menino que sa forra do guerra Hoje eu vou dançar forra A noite inteira Eu vou sair fazer zoeira Até o dia clarear Se tiver um meio eu fico Se tiver forra eu danço Hoje eu quero é chamegar Mas hoje eu vou dançar forra A noite inteira eu vou sair Fazer zoeira Até o dia clarear Se tiver um meio eu fico Se tiver forra eu danço Hoje eu quero é chamegar E a galera agita sem parar Vem gatinho que eu vou te ensinar Sabe? Vem dançar forra Vem se balançar Vem gatinho lindo Tô doidinha pra te amar Vem dançar forra Vem se balançar Vem gatinho lindo Tô doidinha pra te amar Hoje eu vou dançar forra Hoje eu vou dançar forra A noite inteira eu vou sair fazer zoeira Até o dia clarear Se tiver um meio eu fico Se tiver forra eu danço Hoje eu quero é chamegar Mas hoje eu vou dançar forra A noite inteira eu vou sair fazer zoeira Até o dia clarear Se tiver um meio eu fico Se tiver forra eu danço Hoje eu quero é chamegar E a galera agita sem parar Vem gatinho que eu vou te ensinar Vem dançar forra Vem dançar forra Vem se balançar Vem gatinho que eu tô doidinha pra te amar Vem dançar forra Vem se balançar Vem gatinho lindo Tô doidinha pra te amar Vem dançar forra Vem dançar forra Vem se balançar Vem gatinho lindo Tô doidinha pra te amar Vem dançar forra Vem se balançar Vem gatinho que eu tô doidinha pra te amar É show! Isso é o Flor do Guerra Enão Juvenal do Bunché Agora meu parceiro manda edificações Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essas mensagens, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu leijo na roupa Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu leijo na roupa Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essas mensagens, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu leijo na roupa Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu leijo na roupa Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Eita menino, que essa aqui é pra recordar viu Só quem traz o forró do guerra Chama Esse é o forró do guerra Uma lá para de forró Vem, vem dançar Vem dançar E vem dançar forró Com o forró do guerra Vem, com a gente Vem dançar Eu te amo demais E vem dançar forró Vem dançar 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 Eu dançava, não sabia dançar o forró original, fazia só duas palavras pra cá Esse é o forró do guerra, ou ela para de forró, vem Vem dançar, vem dançar, e vem dançar forró Com o forró do guerra, vem, com a gente, é melhor Contatos para show, 8994533778 Que pouco, 1, 180 E essa vai parar toda minha turma, forrozeira de Barão Grajaú Chama o meu tecladista, guerrinha E meu pedaço do pecado, do corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido que você é Mais bonito, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desejo fazer esse apeiro feliz e verdade Vem matar logo, te beijo e quando te vejo acabo com a saudade E tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi topo, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi topo, quero sentir seu corpo no meu E meu pedaço do pecado, do corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é mais bonito, pedaço de vida de felicidade Vem matar logo, desejo fazer esse apeiro feliz e verdade Vem matar logo, te beijo e quando te vejo acabo com a saudade E tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi topo, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi topo, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi topo, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi topo, quero sentir seu corpo no meu Eita papai, chamando o forrozão Eita meu raqueiro Marcelo Viana, chama o galo pra faixa e valeu boi Isso é forró do guerra Isso é forró do guerra E assim ó Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braço ao me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braço ao me esperar Chama na boca Chama na boca Eita forró do minha hora Isso é pra tocar no forte KRS Tamo junto, parceiro caído da mídia Eu tô perdido na chuva de uma mulher Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É a minha sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos raqueiros desse mundo É a minha sim, nem a força da natureza Tenho a senha, a certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou Tô lá na raquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braço ao me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braço ao me esperar Ei, isso é forró do guerra Semana, meu vaqueiro é o manibar Aneada e o alíseo é o verdade Se forró do água, tá em braço ao me esperar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto